Música A sala lotada de prêmios é uma resposta a um trabalho de muitos anos, de quem pensa, investe e produz cinema no Estado. De acordo com números do Ministério da Cultura, extinto e vinculado ao Ministério da Cidadania, apenas o setor audiovisual movimentava 4% do PIB até 2018. Tem muitos estudos que comprovam que tudo que é investido na cultura, seja num filme, no audiovisual, nos games, na música, é também um investimento gerador de postos de trabalho e gerador de renda. No Rio Grande do Sul, nós temos quase 200 mil pessoas só no mercado formal de carteira assinada trabalhando nos setores criativos. Por esta e outras razões, causou estranheza a transferência do Conselho Superior do Cinema da estrutura do Ministério da Cidadania para a Casa Civil e, ainda mais, a afirmação do presidente da República de que se não puder filtrar as produções por meio da Agência Nacional do Cinema, ele extinguirá a agência. A Ancine regulamenta, fomenta e fiscaliza o mercado do cinema e do audiovisual no país. O presidente usou como exemplo o filme Bruna Surfistinha, que, segundo ele, não poderia ser feito com dinheiro público. Bruna Surfistinha é um filme extremamente humano. Está falando de uma menina de classe média que, por algumas questões, decidiu e foi para a prostituição e aí ele problematiza toda essa questão. Cada edital tem lá o parecer sobre cada um dos filmes. Por que aquele filme ganhou? Ou série, ou qualquer, ou se é para finalização, para distribuição, tem os pareceres. Então, extremamente transparentes. Poucas atividades são tão transparentes. O Brasil é um dos poucos países no mundo onde as pessoas consomem mais produtos culturais nacionais do que estrangeiros. E, pelo contrário, inclusive exporta. A música brasileira é um produto de exportação. O cinema brasileiro é um cinema premiadíssimo no mundo inteiro. Ou seja, as nossas atividades culturais têm um potencial muito grande para o desenvolvimento do país, não só internamente, mas também do ponto de vista da sua inserção internacional. A gente estava vivendo um momento muito especial. Os filmes brasileiros, em todos os festivais internacionais, ganhando prêmios, nunca, na história do audiovisual brasileiro, o cinema e as séries tiveram tão presentes no mercado internacional. E agora fica nesse impasse que você não sabe o que vai acontecer. Então, novos editais não saíram. Então, tem uma série de coisas que estão paradas. Quem vê a Johanna em meio às crianças não imagina todas as dificuldades enfrentadas para chegar até aqui. A venezuelana deixou seu país em crise para buscar uma oportunidade no Rio Grande do Sul. E há quatro meses trabalha nesta escola em Esteio, onde auxilia crianças com deficiência em sala de aula. Cuidar a outras pessoas, sabe, e dar de comer a outras pessoas e ensiná-los a serem independentes e saber que eles entendem e que eles vão, pouco a pouco, superando-se e fazendo as coisas por eles mesmos. É uma coisa maravilhosa. Cada adelanto que eles têm, já estão aprendendo a falar, aprendendo a comer solzinhos. Muitos aqui já estão aprendendo a dizer muitas palavras em espanhol. Quando a questão é o novo lar, ela não tem dúvidas. Não vai deixar o solo gaúcho. E o Estado está precisando de gente, porque a população economicamente ativa está diminuindo. É o que apontou uma pesquisa realizada pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. O estudo mostrou que o Rio Grande do Sul precisa abrir suas fronteiras para mais trabalhadores como a Johanna. O Estado está perdendo população, mas o fluxo de pessoas que saem daqui não é tão representativo. O que chama mais a atenção é a baixa taxa de imigrantes que vêm para cá, seja de outros estados ou países. O Rio Grande do Sul tem a menor taxa migratória, com exceção dos estados do Nordeste. Ou seja, recebe menos mão de obra do que exporta. Por isso, precisa apresentar condições para manter os gaúchos aqui e principalmente atrair trabalhadores de fora. É muito importante que a gente tenha políticas para atração e retenção de talentos no Estado para que isso possa gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Sem gente a gente não faz o desenvolvimento. Então, esse é um fator muito importante. É algo que é muito semelhante ao que acontece, por exemplo, na Europa, nos países mais desenvolvidos em que há uma força de trabalho mais envelhecida também. É muito semelhante ao que acontece aqui no Rio Grande. E esses países têm essas políticas justamente de atração para compensar a perda de produtividade. É o contrário do que as pessoas pensam. O imigrante não vem para roubar emprego. Ele vem sim para contribuir para a economia e gerar emprego. E isso aí daria uma ajuda muito grande para o Estado, tendo em vista a perspectiva de que a partir de agora nós não teremos mais um aumento da população em idade potencialmente ativa, aquela idade dos 15 aos 64 anos, que é a idade onde as pessoas mais produzem. A Johanna está mostrando que é só uma questão de aliar oportunidade com determinação. Eu me considero uma mulher muito afortunada, bendecida por Deus, e te puedo dizer com toda certeza, se eu, Johanna Carolina Villarroel Salazar, tivesse que voltar a passar por tudo o que passei, por todas essas coisas malas, para chegar aqui, com certeza passaria por tudo para chegar aqui. A semana vai começar com chuva na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul. A previsão indica queda de raios no centro e no leste do Estado. As temperaturas outra vez ficarão agradáveis ao longo do dia. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, onde a instabilidade predomina, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Calor fora de época, com oscilação entre 19 e 30 no município de Santa Rosa. Já em Passo Fundo, os termômetros irão dos 14 aos 25 graus. Auditório lotado de estudantes do terceiro ano do ensino médio para ouvir sobre segurança na internet e os cuidados com as senhas, contas de e-mail e o quanto é importante ter celulares e computadores atualizados e protegidos. Você sabia que dá para usar o espaço com senha, com o cartel da tua rede Wi-Fi, da tua rede social? Lá fora, no pátio, os outros anos do ensino médio se reúnem para jogar um basquete ou dar uma volta no circuito de skate. E depois que a palestra termina, as turmas se juntam para aproveitar o intervalo e o restante da manhã. A intenção é proporcionar momentos de protagonismo do jovem, momentos de lazer, momentos de conhecimento, com palestras, com algumas entidades que vêm para dentro da escola para ajudar os jovens nessa caminhada, terceiro ano. O Cecília de Costa tem quase mil alunos, todos do ensino médio. O colégio funciona em três turnos. E por ter um envolvimento grande de estudantes, o projeto SEMEAR, uma ação da Prefeitura de Passo Fundo, esteve aqui para falar de educação, de lazer e oportunidade de trabalho. Essa edição é a primeira edição que a gente está fazendo com a ampliação do projeto. E de que maneira que é essa ampliação? Essa ampliação se dá através das parcerias que nós temos, tanto com instituições de ensino, empresas e associações da cidade. A gente consegue fazer um trabalho e levar ainda mais estrutura para os alunos das escolas estaduais e municipais de Passo Fundo através disso. A UPF trouxe para o encontro no colégio um quiz com informações gerais sobre a universidade. Os alunos participavam do questionário e ganhavam brindes. Eu achei o curso bem interessante porque tinha questões que eu não sabia sobre a UPF, conhecimentos gerais também. Eu achei bem interessante. Desde pequena eu sempre decidi, sempre fui decidida com o que eu queria fazer. Sempre falei sobre a UPF também, quis sempre cursar alguma coisa. Tu pensas fazer o que então? Direito. Direito. Penso fazer outras coisas no futuro, mas agora é direito. O projeto SEMEAR se preocupa em informar o jovem sobre o mercado de trabalho, mas também busca conscientizar sobre os cuidados com a saúde e a autoestima. Principalmente a diversão, mas a informação também dos alunos. Levar a prestação de serviços a eles. Muitas vezes serviços que estão à disposição e que talvez pelo tempo eles não têm essa informação. Então a gente está chegando com eles, com todos esses serviços e tudo que a gente tem de principal para a juventude. A música e as instruções do professor de educação física guiam a dona Lourdes, aposentada de 53 anos, participa das atividades de ginástica do projeto Vida Saudável há 4 anos. Começou por recomendação médica. Sou diabética, tenho problema sério, minha diabetes tipo 1, ela é muito alterada, altas e baixas. Aí a médica pediu para mim fazer uma academia. Eu disse, não, academia eu não consigo porque eu tenho problemas de tendão. Aí ela disse, então, tá, que atividade poderia fazer? Eu disse, ah, poderia participar, então, dessa ginástica que nós temos aqui, né? E realmente, desde que eu comecei a fazer, eu tinha muita dor nas pernas, falta de circulação e está melhorando tudo muito bem. E a gente também tenta conversar e ver como é que eles estão dentro do processo da aula, né? Então eles nos relatam algumas dores que eles têm, a gente tenta, então, orientar dentro do projeto ou fora dele que profissional também buscar. Às vezes pedem, assim, ah, tenho dor de coluna aqui, outro trabalho eu posso fazer. E isso a gente vai tentando recomendar e melhorar a saúde deles de uma forma geral, né? O Vida Saudável funciona em 9 núcleos. São cerca de 250 pessoas atendidas nas atividades de ginástica. Só nesse núcleo, que funciona no ginásio do bairro Boa União, são atendidas 34 pessoas nas segundas-feiras e 24 nas quartas. Para participar, é só ter mais que 45 anos. A gente faz ginástica localizada, trabalha com elástico, circuitos também, a gente trabalha bastante com eles, né? Então, várias atividades, mas a gente tem dois momentos dentro do projeto, então. Então, nesse projeto, no caso, que ocorre na segunda-feira, a gente tem as ginásticas, né? De forma geral, né? E na quarta-feira a gente tem o jogo de câmbio, que é um jogo adaptado do vôlei, né? Para essa faixa etária, né? Que a gente está trabalhando. Espaço também para cultivar amizades. A idade vai avançando, a gente se aposenta, ainda bem que tem vida saudável. Para a gente participar, tem bastante amigos, a gente participa de jogos também, de câmbio. A gente conversa bastante, a gente dá risada. Eu me tornei outra pessoa. Eu tinha depressão, saí da depressão também. Melhorou, olha, 100%. Muito bom. Eu tô aqui. Legenda Adriana Zanotto